A sensação é basicamente boa, é que eu posso dizer, é muito bom e curiosamente é a primeira vez que eu venho ao Rock in Rio, nunca tinha vindo nem enquanto fã, nunca tinha vindo, estou a adorar isto, acho que está incrível, e a energia foi fantástica das pessoas, estava um bocado reticente, não sei porquê, estava assim desconfortável, um bocado como nunca tinha vindo cá, não sabia como é que iria ser, mas correu super bem, gostei bastante, primeiro porque ela é meu amigo, segundo porque ela é muito talentoso, e terceiro porque ela apostou muito em mim e acreditou muito em mim, por essas três razões, e porque temos uma música, claro, isso era óbvio, um momento chave, um momento que gostaste mais, Sem dúvida quando a minha filha esteve comigo em palco, mas nem pensei muito, foi a primeira vez, nunca tinha estado com a minha filha em palco, e nem sequer estava programado, eu sabia que ela ia estar ali, e eu lembrei-me e foi uma cena bem natural, de um momento, É o conselho clichê, mas que é verdade, que é não decidido, se as pessoas gostam do que fazem e acreditam, não podemos esperar que outros acreditem, temos que continuar, só assim é que vamos chegar a algum lado, pelo menos foi isso que eu fiz e resultou, é o que eu partilho para os outros, é assim, eu na verdade conheço-os todos, portanto, não vou escolher um que depois o outro fica chateado, E o outro fica chateado, mas pronto, eles são todos os meus amigos, basicamente.